Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Aqui tá falando é o Darnus, também conhecido como Lorde D e Uriel Arcade, dono do canal Valkyra Lorde D e não se preocupe que esse canal aqui é mais pra explicação, gameplay, do joguinho um pouquinho e também algumas coisas a mais que eu quero trazer pro canal. Tenho várias ideias, tô tentando organizar cada uma, mas a princípio você está vendo pelo título do vídeo que eu vou fazer um vídeo relacionado aos novatos, a quem entra no jogo de primeira, mas se você já é um jogador já há bastante tempo, já sabe de muita coisa e acha que isso não vai valer a pena, eu quero que você continue assistindo esse vídeo, principalmente não pra tentar aprender alguma coisa que você já sabe, mas sim pra você me avaliar. Tem uma avaliação positiva ou negativa? Eu estou, como eu vou dizer, aberto a sugestões, pode dizer a vontade o que você achou no meu vídeo, se eu devo continuar ou se eu explico alguma coisa errada. Então, desde já eu já peço que você que já é jogador já antigo, já sabe de algumas coisas, continue assistindo para me avaliar e continuando ao foco. Bem-vindos novatos ao jogo Valkyria Connect e aproveitem bastante esse evento. Vocês devem ter começado a jogar claramente por esses dias e encontram o meu vídeo jogado na internet ou simplesmente algum amigo de vocês recomendou, então eu agradeço desde já por estar assistindo o meu vídeo. Agora vamos ao assunto principal. Ao iniciar o jogo você deve ter feito a primeira invocação e nessa primeira invocação você deve ter pegado o herói circuji e a caçadora berna. A princípio eles são fixos, então não precisa estudar muitos detalhes sobre eles. No entanto, a terceira invocação é uma invocação normal, que vale como se fosse uma invocação feita com diamantes. A diferença é que ela se limita apenas a alguns personagens. Raro e muito raro. Dentre esses personagens nós vamos ter Então, o que eu posso dizer é que nessa invocação pode vir esses cinco heróis. Quem vai ter mais taxa de chance de vir? Deus em Bustero Loki, Gilwag e Freya. Ninja é um tanto quanto raro de vir nessa primeira invocação e se você tiver sorte de pegar ela, vai ajudar um pouco mais lá pra frente. Thor também é a mesma coisa. Dá ajuda bastante, só que você tem que ter muita sorte de iniciante pra pegar ele. A princípio não vou dizer, ah, você tem que pegar ele no começo ou tem que pegar ela e refazer várias contas seguidas, não. Porque você vai obter todos esses personagens e muitos mais personagens daqui pra frente, só que você tem que primeiro saber se organizar com eles. Primeiro de tudo, você é novo no jogo, então vou explicar algumas coisas que eu já expliquei em alguns vídeos, mas é bom reforçar. Existem cinco classes nas três classes de heróis, que são tanques, mágicos e arqueiros. Mas na de tanques são duas classes e nas de mágicos também são duas classes. O sistema da máquina do Valkyria coordena as equipes da seguinte forma, dois tanques, dois magos e um atirador. Por que que tem esta organização? Agora que vem a explicação importante. O primeiro tanque geralmente é aquele que tem que ter mais vida, mais defesa. Tem que resistir o máximo de tempo. Supostamente é aquele que também tem que criar barreiras para poder se manter vivo ou criar defesas para poder ali ajudar o povo de trás. Então geralmente esse tanque é o chamado tanque de tankar, é aquele que vai receber a maior carga de dano dos inimigos e tem que se manter de pé o suficiente para que os seus aliados liquidem os inimigos. Mas pra isso é claro que você tem que saber organizar a sua equipe e principalmente os equipamentos. Mas como ainda está no início de novo, então basicamente você tem que ter só noção disso. O primeiro tanque que vem na frente é o tanque de tankar, geralmente ele vai servir para defesa, tem que ter mais vida, mais defesa. Pode ter ataque? Pode ter ataque, mas não tanto, pois o foco dele é se manter vivo. Pode tirar dano razoável? Pode. Quais tanques eu posso recomendar? Depois eu falo. O segundo tanque que vem depois do de tankar é o atacante. Esse tanque tem que ter maior dano em ATQ, ataque físico, um ataque gerado pela força bruta. Então esse tanque geralmente tem que ser o mais forte ou uma habilidade que permita aumentar sua força durante a partida. Geralmente esses tanques não vão ter tanta defesa ou tanta vida. Costumam ter bastante, mas só que não tanto quanto o de tankar. Simplesmente vai descer um atacante para descer a porrada em cima dos inimigos. Então até aqui já temos duas classes, o de tankar e o atacante. Só que existe uma subclasse depois dessa que é totalmente ignorada, que são os tanques intermediários. O que são esses tanques intermediários? Os tanques intermediários não servem para matar, mas eles podem causar morte. E também não servem para defesa. Geralmente esses tanques intermediários servem para desestabilizar a equipe inimiga. E muitos desses tanques não são utilizados simplesmente por não gerar muitas kills, muitas mortes. Ou não sobreviver tempo suficiente. Sendo que na verdade o foco deles não é esse. Os tanques intermediários não são tão resistentes quanto os tanques de tankar. E nem possuem tanta força quanto os tanques atacantes. No entanto eles podem ter uma habilidade que pode causar confusão. Ou então pode causar dano gerado de fogo. Dano gerado por luz, trevas e assim sucessivamente. Esses tanques geralmente servem para tirar o máximo de dano de um máximo de grupos de pessoas. Então esses tanques já são um pouco mais ignorados. E calma que daqui a pouco eu vou recomendando a cada um qual é o melhor. Na classe dos magos nós vamos ter dois tipos. E não tem mais nenhuma subclasse depois dessa. É só esses dois tipos mesmo. O primeiro mago, não importa se ele vem para o céu da frente ou o céu de trás. Ele tem que ter maior ATQM, dano em ataque mágico. Esse mágico tem que ter uma habilidade boa para desestabilizar as equipes. E um dano considerável em ataque mágico para poder liquidar as defesas dos inimigos. Que tem uma resistência baixa diante do elemento ou diante do seu próprio ataque. As habilidades vêm de acordo com o mago que você escolheu. Mesmo que ele não tenha um ATQM alto ou uma defesa mágica alta. Ele pode ter uma habilidade boa que pode desestabilizar as equipes. Tanto com petrificação, encantar ou então simplesmente parar o medidor deles. Impedindo que eles possam fazer as habilidades. Existem vários tipos de mago que são para esse tipo de atributo. Depois eu falo. Os próximos magos são os magos de balanço. Esses magos geralmente não são utilizados. São utilizados mais os de balanço de cura. Mas eu vou dar uma explicação rápida sobre quem ele é e por que eles são utilizados. Os magos de balanço geralmente são aqueles que não vai ter tanto ATQM. E também não vai ter tanta defesa. No entanto, eles podem gerar uma habilidade que pode aumentar 10, 15, 20% da defesa, do ataque, do ataque mágico, da defesa mágica, da vida, do PRC, da velocidade. Ou então de qualquer outro atributo que ele esteja sendo utilizado naquele momento. Dependendo do mago de balanço que você estiver colocando. Ele pode aumentar a força dos tanques. Ou aumentar a força dos retiradores. Ou até mesmo dos próprios lançadores mágicos. Se gerando assim, um equilíbrio de força. Aumentando a força dos teus aliados. Mesmo ele sendo fraco. Porque assim você vai gerar mais dano. Poder fazer mais coisas. E esses são os mágicos de balanço. Além desses mágicos de balanço que dão atributos. Existem os magos de balanço que dão cura. Pode ser gerado por rodada. Ou pode ser gerado por nível de habilidade. Cada vez que a habilidade é ativada, a cura é feita. Ou então, cada vez que ele ativa a habilidade por rodadas, eles vão se curando. Então, cada tipo de mago que é de balanço. Eles vão ter sempre essa característica. De dar atributos aos seus aliados. Seja em dano, seja em ataque, seja em defesa, seja em vida. Então, esses são os dois tipos de magos que existem. O de balanço e o mago atacante. Atirador é muito preferencial. Primeiro, com o tipo de pessoa que você está lutando. Com o tipo de boss que você vai lutar. Então, varia muito que tipo de atirador você vai querer no momento. Tem aquele atirador que reduz a defesa do inimigo. Tem aquele atirador que tira bastante dano e causa penalidades. Tem aquele que só vai liquidar os de trás. Então, vai muito variando de atirador para atirador. Então, os atiradores geralmente eles vêm com um ATQM alto ou um ATQ alto. Eles são bastante variados. E você pode escolher um que vai se encaixar diante da luta. Então, é só prestar atenção no que tipo de atirador é importante para aquele momento. Ponto. Esses são os mais clássicos que eu queria explicar. Agora vem o razoável. Se você na primeira invocação pegou o Loki, ele é tipo tanque intermediário. Um tanque médio. Então, ele vai servir apenas para causar confusão no inimigo. Confusão para aqueles que não sabem. São aqueles que causam um transtorno no inimigo fazendo com que ele ataque a si mesmo. Então, se o inimigo for forte, ele vai tirar dano dele mesmo constantemente por algumas rodadas. Permitindo assim que você possa tirar bastante dano enquanto ele tira dano de si. Se aproveitando de sua força física. Então, o Loki não vai servir para defesa. Então, se você pegar o Loki, você tem que prestar atenção que você vai precisar de um tanque de tankar. Pois o Lotto não vai resistir por muito tempo durante as batalhas. Para isso que vem a Ninja. Mesmo que você não tenha pegado ela na invocação, você vai ganhar um bilhete de 3 estrelas. Que você vai pegar nesse primeiro dia de login, indo para o menu inicial. Chegando nesse menu inicial, você troca esse bilhete e pega a Ninja. Que vai ser o teu tanque de tankar durante esse longo período de jornada que você vai ter. Até você ter uma outra tanque ou um outro tanque que você possa substituir. Tem outros? Tem. Tem melhores? Tem. Mas só que vai variando de acordo com a tua estratégia. Então, a princípio é isso. Se você pegou o Loki, logo você vai ter que pegar a Ninja. Se você pegar a Ninja ou o Thor de logo de primeira. Se tu pegar o Thor, eu ainda recomendo pegar a Ninja. Porque vai ser bom. Um tanque de tankar e um tanque de atacante. Porque o Thor é um atacante forte. A princípio. Se você pegar a Ninja de primeira. No bilhete, você vai poder variar entre Mominji. Que é uma atiradora rápida e boa. Ou Gilwag e Freya. Que são umas ótimas magas. Que cada uma tem uma habilidade diferente. Gilwag que causa petrificação. Que paralisa o inimigo no momento. Essa paralisia gera apenas algumas classes. São 3 classes no total. Então, você tem que saber utilizar ela no momento certo. Mesma coisa vale para Freya. Ambas são magas do tipo atacante. Então, elas vão querer tirar bastante dano. Só que Gilwag tira mais dano do que Freya. Então, você tem que saber escolher que tipo de encantamento você vai querer. Se você vai querer paralisar o inimigo. Que é o que a Gilwag faz. Ou se você vai querer encantar os inimigos. O encantamento faz com que o inimigo se apaixone pela deusa Freya. E comece a atacar seus próprios aliados. Fazendo com que seu inimigo se torne um aliado seu por algumas rodadas. Ele pode efetuar a habilidade? Pode. Mas toda vez que ele for tirar dano de vocês. Ele vai atingir um inimigo que estiver atrás dele. Isso permite que vocês tenham vantagem nos inimigos de trás. Se ele não esteja alcançando. Oh. É a questão mais de saber lembrar da habilidade. Com quem vai funcionar. E principalmente, o momento certo de usar essa habilidade. Então, as recomendações se tu pegar ninja. Vai ser Gilwag, Freya ou Mominja. Duas magas e um atirador. Não recomendo Loki, não. No momento não recomendo Loki. Pois ele não é um ótimo tanque para poder ter no início. Tá, se tu pegar ele. Você vai ter que upar ele para ele poder servir como tanque de início. Ele vai servir para algumas lutas. Mas não para todas. Você vai ter que prestar atenção que as habilidades funcionam em algumas classes. Mas nem todas são afetadas com elas. Então, preste atenção nos heróis que você pegar e ler com certo cuidado as descrições dele. Na descrição eu vou estar deixando o link do site que estou desenvolvendo sobre os personagens. No momento já tem os Aersis e Anões. Estou desenvolvendo os atmosferos e futuramente vai vir as outras classes. Com isso você vai saber mais sobre as habilidades e mais sobre os efeitos que existem no jogo. Mas vamos continuar por aqui. Até agora você já teve noção do que é ter as 5 classes, sendo que são determinadas apenas 3. E já tem noção de como são elas e como devem agir. Mas o que eu devo fazer depois disso? Jogue normalmente. Acumule a 3000k de Dima. Ou então mais, se você não quiser fazer uma invocação por agora. Mas jogue o suficiente no modo história para você se acostumar com a jogatina. E principalmente com os teus personagens. Saber como é que eles estão se virando com certos inimigos. A princípios vão ser fracos, mas você vai se tornando forte aos poucos. Recomendo você upar devagar. Ter o nível devagar. Por quê? Se você for pegando as missões que você vai ganhando diariamente. Ele vai te dar um número X de XP. O que vai te facilitar muito em chegar em um nível alto. E vai permitir que você aumente a força dos teus personagens. Mas um alto crescimento de nível significa também que você vai ter um curto prazo para deixar teus heróis fortes. E você vai requerer mais tempo. Porque você vai querer ser mais forte que seu nível. Com certeza você vai querer isso. Se você não quiser isso, você vai ser que nem eu. Vai apenas querer colecionar o personagem e não vai se importar muito com isso. Então até aí tudo bem. Mas se você quer se tornar forte diante do teu nível. Recomendo você não pegar tanto o nível de XP. É bom é. Você vai evoluir rápido. Você vai poder upar os personagens. Mas se você se limitar teus heróis apenas a alguns. Você vai poder upar eles devagar. Sem pressa. Apenas upando cada vez que você fizer as missões. E principalmente no começo. Você não precisa usar os bilhetes rápido. Para tu pular a missão. Eu recomendo muito você fazer isso. Pois o XP que é gerado nessa missão. Vai ser dado para os heróis que foram usados nas lutas. Então você tem que saber upar teus heróis. E se upar devagar. Para poder deixar eles fortes ou suficientes. Para poder passar nas missões do modo história. E depois se preocupar com a arena. E tentar entrar em uma guilda. E etc. Outra coisa que eu preciso dar destaque. É sobre o ferreiro. Muita gente meio que se perde em questão do ferreiro. Ah. Que é bom. Que não é bom. Que eu devo usar. Primeiro. Existem equipamentos que vão de uma estrela até cinco. Para poder fazer a promoção. Você vai precisar de facas rúnicas. Ou de uma cópia exata do mesmo nível de estrelas da arma. Para poder promovê-la para a próxima estrela. No máximo até cinco. Cada arma pode haver uma habilidade. Que nessa habilidade pode causar um efeito de dano. Ou um efeito que pode ser vantajoso para a sua equipe. Ou para o lançador. Nesse caso. Ele vai estar geralmente no nível um. E você vai precisar de facas específicas. Ou nés específicas. Dependendo se é arma ou acessório. Para poder upar essa habilidade. Então vamos usar o patch. Se você pegar um equipamento de uma estrela. Você não vende. Você deixa guardado. E não usa. Você vai acumulando o suficiente. Para depois usar ela como XP. Presta atenção. Você vai usar as armas de uma estrela. Como XP. Para as armas de três estrelas. Ou se necessário. Duas estrelas. Armas de uma estrela. São geralmente fracas. E muito pouco usadas. Principalmente porque elas não dão muitas vantagens. No campo de batalha. E também não vai dar ganho nenhum. Em benefícios. Então você usa mais elas. Para poder dar XP. As suas armas. E assim você vai deixando elas mais fortes. Ah, mas eu não tenho armas boas ainda. Então vou precisar usar. Não precisa ter pressa. Você está no começo. Então você não vai precisar. Deixar seus heróis todos cheios de equipamento. Não. Você precisa apenas se focar em. Upar eles devagar. Deixando eles fortes o suficiente. E depois que você conseguir. Um equipamento ou outro bom. Ver a habilidade. Ver se vai ser útil. E contra quem pode ser usado. E principalmente. Quem vai poder usar isso. Depois de escolher essas classes. Aí sim você vai pegar aquelas armas de uma estrela. E o par de três. Ou a de dois. Se necessário. Você tem que prestar muita atenção na habilidade. Então vamos às facas rúnicas. E os anéis rúnicos. Facas azuis. Que são as facas brilhantes azuis. É uma coisa meio misturada. Meio coloridinha. São facas de XP. O mesmo vale para os anéis rúnicos azuis. Eles servem para dar mais XP ao equipamento. Seja ele acessório. Ou seja ele a uma arma. Geralmente ele vai dar um número absurdo de XP. Aumentando de nível 1 até nível 7 no máximo. Mas não sei dizer com exatidão quanto. Vai estar variando entre 1, 2 e 3 estrelas. Quanto maior o número de estrela. Maior o número de XP que ele vai dar. Seja faca ou seja anéis. Facas rúnicas vermelhas. E anéis rúnicos vermelhos. São aqueles que servem para fazer promoções. Eles geralmente servem para você pegar. E colocar naquele equipamento. Que você não tem a cópia. Se você não tem a cópia do equipamento. Pegue uma faca rúnica vermelha. Opa. E pronto. Vai para a segunda estrela. Ou vai para a terceira estrela. Ou quarta estrela. Também dividida em 1, 2 e 3 estrelas. Mesmo vale para anéis. No entanto. Facas vermelhas. Eu não recomendo muito utilizar elas. Para upar uma espada. Ou um escudo. Que seja do nível 1 de estrela. Pois você não vai usar. Vai dar mais XP? Vai. Mas você vai gastar um número de mana. Para poder fazer isso. Então eu recomendo mais. Você usar os equipamentos. 1 estrela para a XP na tua arma. E guardar as facas rúnicas vermelhas. E depois vender para o ferreiro. Assim você vai ganhando fichas de ferreiro. Que futuramente você vai poder comprar uma arma forte. Na loja dele. Ou intermediária. Já os anéis vermelhos. Você não precisa vender. Esse você pode usar nos acessórios de 1 estrela. Pois eles serão muito usados. Pois só tem eles no momento. Então acessórios. Você pode upar eles a vantagem. De 1 estrela para 2. E assim sucessivamente. Se tiver a vantagem. Se não conseguir mesmo um acessório. Pois um acessório é uma coisinha mais difícil de conseguir. Então a princípio é esse ponto que eu queria dar destaque nas facas vermelhas. E nos acessórios vermelhos de promoção. Facas rúnicas coloridas. Que são daquelas cores do arco-íris. Parece uma cor do unicórniozinho. Todo fofinho. Serve mais para dar nível da habilidade. Vai dar um pouco nível. Vai dar pouco XP. Até aí tudo bem. Esse não é o objetivo. Facas do nível 1 do arco-íris. Vai dar 100% de chance de você conseguir upar. Do nível 1 para o nível 2 a habilidade da tua arma. Assim como a mesma quantidade para o nível 2 para o nível 3. Vai dar 80%. E vai reduzindo a porcentagem. De acordo que vai chegando perto do limite máximo. Que é o limite 5. Também distribuídas entre nível 1, 2 e 3. Mas eu consegui ver o nível 2. Não tenho certeza. Então você tem que prestar atenção nisso. Facas rúnicas coloridas de arco-íris. Servem para dar mais 1 de nível de habilidade. Dividindo as taxas de porcentagem. Pelo número de nível que está a arma. Se ela estiver no nível 1. Vai dar 100% de chance de evoluir. Se a faca for uma estrela. Se a habilidade já estiver no nível 2. Vai dar 80%. E aí vai dar. Na outra vai dar 50. Vai dar 25. Não sei. Aí você vai precisar de mais facas. Para poder chegar a 100%. Se você pegar uma faca de 2 estrela. Melhor ainda. Isso vale também para os anéis. Anéis coloridos únicos. Servem para fazer isso. Aumentar a habilidade do acessório. Esse é o ponto do ferreiro que vai te ajudar. Então a princípio é isso. Você não precisa se preocupar com equipamento agora. Não precisa utilizar o primeiro equipamento que você pegar. Você só precisa se preocupar em ocupar dos personagens devagar. E se tornar forte através disso. Preste atenção nos personagens que você pegar. Sempre novato. Não tente ser apressado em querer ter o personagem na hora. E se desesperar. Não. A invocação vai estar lá sempre. E sempre vai se repetir de vez em quando. De vez em quando. Nem sempre você vai ter o personagem que você quer. É difícil. Às vezes. Como você é novato. Você pode ter sorte de se aproveitar disso. Mas às vezes não. Às vezes é difícil vir. Aproveite certas invocações. Como festa das estrelas. Ela é muito importante. Pois ela contém heróis raros. Como Odin. Que ele é ótimo com um ataque mágico. Urd. Que é ótimo para balanço de cura. E ela cura por rodada. Vai gerando cura para todos os aliados. Além de novos heróis. Que estão vindo contidianamente. De vez em quando aparece um novo ou outro. Porque é bom encontrar certos inimigos. Não se prenda apenas a ver quem o pessoal está usando. Porque geralmente eles vão dizer lá. Ah. Toy é melhor. Turja é melhor. Luke é melhor. Ninja é melhor. Porque cada um está utilizando sua própria estratégia. Cada um está usando os heróis que eles acham que são bons. Tem heróis fortes? Claro que tem. Sempre tem um atirador que é melhor do que o outro. Um tanque que é melhor que o outro. Um atacante que é melhor que o outro. Mas você tem que prestar atenção. Que nem sempre você vai ter aquele personagem. E mesmo se tiver, você tem que saber lidar com ele. Uma coisa que eu quero que todos que vejam o meu vídeo tenham noção. É estratégia. Conheça o teu personagem. Conheça as habilidades dele. O ponto forte, o ponto fraco. Veja a sua resistência. Veja o que ele é bom e o que ele é ruim. E tente melhorar. Ou até mesmo evite usá-lo em certas lutas. Porque vai sempre existir uma luta que você não vai conseguir vencer. E não é por culpa dos teus personagens estarem fracos. Na verdade vai ser porque os teus personagens estão lutando contra pessoas que tem uma habilidade melhor que a sua. Ou que são um ponto fraco da tua classe de raça. Pois se você não sabe, existem cinco classes no jogo. Classe dos Aedes são a classe dos deuses. Classe dos Anões. Que é uma classe boa para a defesa e também para fazer outras coisas. Que geralmente tiram mais dano. Ou criam uma habilidade de resistência melhor. Classe dos Elfos. Que é raramente usada, mas ela é boa. Se você souber utilizar. Classe das Feras. Que são boas para ser utilizadas em determinadas lutas. Os Jotuns. Que são as classes dos deuses gigantes. É meio louco, mas é bacana. E é muito bom. Eles aparecem geralmente em Connects. Tem as classes dos Terrianos. Que são boas em, abre aspas, algumas classes. Contra algumas classes. Se eu estiver esquecendo de alguma aqui, eu vou lembrar mais tarde. Se não me engano é Aese. Aese, Anões, Elfos, Feras, Humanos. Classe dos Humanos. Uma das maiores classes que tem. Tem uma vasta coleção de heróis. Então, cada classe vai ter um ponto forte e um ponto fraco. Ah, então sempre que eu lutar contra o Aese. O Aese vai se vencer dos Humanos. Nem sempre. Existem humanos que tem habilidade de serem bons contra Aese. Assim como tem Aese. Que só são bons utilizados contra feras. Contra Terrianos. Contra Elfos. Contra três tipos de classe. Ou contra só uma classe. Então, você tem que saber conhecer teu herói. Para poder upar ele de acordo para determinadas lutas. Não vou explicar sobre Connects. Pois nesse momento você não vai precisar se preocupar com isso. Do level 1 até o level 25 ou 30. Você não vai precisar se preocupar com Connects. Mesmo que você queira tanto bons. Você pode fazer? Pode. Mas lembre-se. Você tem que ter uma força razoável para isso. Eu vou fazer um estudo completo sobre Connects em um próximo vídeo. Para facilitar melhor o entendimento sobre isso. Pois Connects é um pouquinho mais complicado. Connects do nível 1 até o nível 4. Podem ser razoáveis. Mas você tem que saber utilizar os heróis certos. Para poder fazer a chamada solagem. Fazer solar o boss. Que é encurlar ele contra o seu próprio ponto fraco. Usar o boss para que ele comece a perder mais dano do que era para ele perder. Então você tem que saber enrolar o boss através disso. Então Connects eu vou deixar para outro vídeo. E esse vídeo é mais uma explicação para esse começo. Esse daqui é um vídeo só para iniciantes. Vou fazer um intermediário. Que é explicando mais ou menos já um ponto já à frente disso. Não vou mais explicar mais nada depois disso. Todos os vídeos que eu fiz até agora. Fui explicando por tint e por tint até chegar a esse vídeo de iniciante. Então se você ainda tiver alguma dúvida sobre invocação. Uma estratégia boa de bom combate. O que é resistência. Veja meus outros vídeos que você vai ter uma leve vontade. Eu falo quem é forte? Não. Eu nunca digo quem é o personagem mais forte. Porque não é necessário. Você precisa na princípio saber quem é o herói que você tem. E quem você pode usar. E saber utilizar as habilidades dele através disso. Compare teu personagem com aqueles que você já tem. Compare a força e veja se vai ser bom. Monte equipes que você acha que vai ser boa. A princípio é uma ótima dica que eu dou para você que está começando. E que quer saber como se lidar com um personagem. Nunca pergunte assim. Eu peguei personagem X. Ele é forte? Teste você mesmo. Veja pela sua própria habilidade. Compare com algum herói que você tem. Ele é tanque? Compare com os outros tanques. Se ele vai ter mais defesa. Se ele vai ter mais ataques. Se a resistência dele é melhor contra trevas. Ou contra luz. Ou contra fogo. Ou se ele tem uma resistência baixa. E um teor de ataque bom. Então você tem que saber explorar o personagem que você tem. Para depois você afirmar com toda certeza e dizer. Ele não é bom. Ele é ruim. Ele morre rápido. Mas você tem que saber lutar contra as pessoas certas. Lembre-se. Classes sempre tem habilidades que são boas contra outras classes. Raça perde para outra raça. Dependendo da habilidade. Dependendo do herói. Dependendo de muitos fatores que você pode ter. Equipamento. Número de orbs. Número de XP. Nível do herói. E a também principal. A habilidade de cada herói. Você pode fazer uma equipe que pode simplesmente acabar com qualquer AES. E ao mesmo tempo o ponto fraco dessa equipe vai ser AES isso. Ou pode ser Jotun. Se uma pessoa simplesmente olhar para a tua equipe e bater o olho. Opa. Ele só está usando o Mamo. Vou usar tal, tal, tal. Pronto. Acabou com a tua raça. Então você tem que saber montar uma equipe através disso. Com base nisso. E estudar seus heróis. Quando eu tiver finalizado o site. Vai dar uma ajuda muito bacana. Pois vocês vão poder ver com detalhes. O número máximo que pode chegar de força. Vocês vão poder ver também que classe é. Que raça pode ser utilizada. Que ganhos ele vai ter se fizer tal habilidade. Então eu estou organizando tudo aos poucos. Está devagar. Tá. Mas eu vou organizando o site direitinho para ajudar vocês. E a princípio é só. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Agradeço muito a paciência de me ouvir por tanto tempo. Deixe seu like no vídeo se você curtiu. Compartilhe para o amigo. Principalmente para aquela pessoa que está começando a jogar. Não fale no comentário o que faltou. O que você quer mais saber. Me ajude para eu poder ajudar vocês. Que eu sou apenas um intermediário. Eu estou no level 61. Mas eu não sou forte. Eu sou apenas um jogador normal de coleção. Mas não significa que eu não sei de nada. Apenas eu sei uma coisa que eu aprendi em vários jogos. Chamada contar estratégia. Então eu estudo personagens. Eu estudo connects. Eu faço todo o aparato do que é importante. E falo aqui para vocês. Tudo que eu falo para vocês não é avulso. É tudo feito com bases no que eu vi. No que eu aprendi. No que eu fiz. Não estou jogando uma conta não. Estou jogando várias contas. Estou testando. Estou fazendo tudo para ajudar vocês. E mais uma novidade. Se você teve paciente e assistiu o vídeo daqui. Dia 7 vai vir uma nova atualização com o Coliseu. Então se você não sabe o que é Coliseu. Espero que você pesquise bastante. Porque eu não vou falar aqui nesse vídeo. Que já está grande. Mas o Coliseu vai servir como um novo tipo de PVP. Uma luta player contra player. E a classe que vai ser utilizada nela vai ser a classe de humanos. Se você que já está no level intermediário. Estiver em uma classe de humanos boa para a upagem. Melhor você começar a se preocupar um pouco. Pois vai vir certas vantagens em poder participar do Coliseu. Fica a dica. E você que é novo e acha que não vai ser capaz de fazer muita coisa. Upe. Apenas digo isso. Upe. Se preocupe com os teus personagens. Se preocupe com a tua jogada. Porque mesmo que pareça que você é fraco agora. Vai ter um momento que você vai estar no meio do jogo. E vai ver que está no nível médio. E está forte. Comparada a antes. A tendência sempre é ficar mais forte. Nunca é ficar mais fraco. Todo dia que você jogar. Todo dia que você upar. Seja todo dia. Ou de vez em quando. Não importa. É só se preocupar com a tua jogatina. Com os teus jogos. Os teus heróis. E se organizar bastante. Seja ela no modo individual. Ou no grupal. Ou nos dois ao mesmo tempo. Que é no modo intermediário. Então aproveite ao máximo o jogo. Faça a sua estratégia. Monte a tua equipe. Seja esperto. E nunca use uma cópia dos outros. Pois o que os outros usam. É com base no que eles já aprenderam. E você pode aprender coisas novas. Com novos heróis que estão chegando. Que estão chegando mais fortes. Outros mais fracos. Outros que tiram vantagem de um de outro. Enfim. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Meu nome é Uriel. Dono do canal Valkyrie Lorde D. Compartilhe ao amigo que esteja precisando de ajuda no momento. Para poder fazer isso. No jogo. Para poder te ajudar também. Valeu. Fui. E o link do site está na descrição. Também com o meu Twitter. Valeu. E fui.